Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser uma review barra opinião barra revisão da nova base da Maybelline, a Dream Velvet. Esta base, se não estou aí, remencionei-a num tutorial e perguntei-vos se vocês queriam ouvir a minha revisão, a minha opinião da base, queriam saber o que é que eu achava sobre a base, visto que a base é um lançamento muito recente e teve uma promoção gigantesca à volta dela. A base está por todo lado, revistas, supermercados, paragens de autocarro, televisão, está por todo lado, teve uma grande, grande promoção e portanto é óbvio que as expectativas são muitas e visto que eu comprei a base e vocês pediram para falar um bocadinho sobre ela, é disso que vamos falar hoje, portanto vamos começar. Vou começar desde já por dizer que tenho a base na cara, o meu tom é o mais claro, é o Ivory, por acaso não sei se é o mais claro, mas acho que é. É o Dash Ivory, que eu estou bem branca, como sempre. E ela à primeira vista parece linda de morrer, eu estou com a base na cara evidentemente e ela parece muito bonita, a Dash. Ela consegue ser muito bonita, é uma base que diz que tem um acabamento hidratante, mate, avaludado. Portanto, é o sonho de qualquer pessoa, é mate e avaludada, mas não é aquela mate que repuxa a pele, que suga a vida da pele, é aquela mate que até uma pele seca poderá usar porque é hidratante e tem conforto. Evidentemente que eu apesar de não ter pele seca, tenho pele oleosa, quis experimentar porque não é nada que me dê mais prazer do que usar uma base mate, mas saber que por baixo a minha pele está confortável e hidratada, não estão a sugar a vida da minha cara. Não que eu me importe muito que suguei os meus olhos, mas eu apesar de ter uma pele oleosa, também quis experimentar. Queria saber se realmente ela aguentava ficar hidratante e mate, porque é uma coisa, normalmente é uma combinação que não são amigos. Portanto, o hidratante e o mate por norma são exatamente o contrário. Quando é mate, normalmente repuxa a pele e seca e quando é hidratante por norma dá óleos e hidrata a pele e portanto o brilho tende a sair. Daí a luminosidade. Mas eu experimentei a base e devo desde já dizer que à primeira vista eu pensei que era uma cópia da Stay Matte da Rimmel, que é uma base também com o mesmo género de embalagem em tubinho, em que se espreme o produto e sai uma mousse muito espessa. A Rimmel Stay Matte é praticamente a mesma coisa. Eu vou passar um clipezinho neste momento das duas lado a lado, tanto a embalagem como a textura, ambas mousses espessas e ambas bastante difíceis de espalhar. Com o pincel é muito difícil espalhar este tipo de bases, vai ficar com marcas do pincel pela cara e certos sítios da cara vão ficar com mais bocados de base acumulada e outros sítios da cara vão ficar com a base mais espalhada, mais fininha. Apesar de eu achar que tanto esta como a Stay Matte com uma Beauty Blender úmida são mais fáceis de aplicar. Mesmo assim, achei que esta era mais difícil de aplicar com a Beauty Blender do que a Stay Matte. Parece que se dilui um bocadinho com a umidade da Beauty Blender e se desfaz e portanto derrete quase sobre a pele. Esta aqui eu notei que tive que passar mais vezes a Beauty Blender no mesmo sítio para a espalhar. Mas apesar de tudo, consegui espalhar e fica com um aspecto bonito. Agora, em termos de acabamento e cobertura. A cobertura eu não diria que é total at all. É uma cobertura que eu diria que é ligeira a média. Pode-se realmente construir. Eu construía a uma média mais ou menos que é o que eu tenho agora. Passei várias vezes, lá está, com a Beauty Blender no mesmo sítio para conseguir construir esta cobertura média. Não que eu precise, mas eu gosto. E em termos de acabamento, se não fixarmos com pó, ela não fica com o aspecto mata voltado. Eu senti, lá está, eu tenho pele oleosa, mas eu senti que a base, se eu não fixasse com pó, me deixava luminosa. Que não devia, porque, por exemplo, quando se tem mate, eu acabo de espalhar a base e ponho a pó ou não ponho pó, eu estou mate. Ponto final. E dura-me o dia inteiro. Esta aqui, para além de eu não ficar mate, fiquei bastante luminosa até. Tive que fixar com o pó e passado uma hora notei que já estava outra vez super brilhante. Portanto, toda esta história de ser mata voltada, eu não achei que fosse verdade. Pelo menos comigo não resultou assim. Não achei que fosse mata voltada e não achei que, mesmo assim, com o pó, como está agora, eu decabei de pôr pó, fica realmente mata voltada. Mas não dura muito tempo. Daqui a 40 minutos, uma hora, eu estou oleosa. Ponto final, parágrafo. E isso não é claramente o que uma base que diz que tem um acabamento mata voltado deveria ter. Portanto, nesse aspecto, ela está a falhar completamente. E em termos de hidratação, eu não posso dizer totalmente, porque a minha pele é muito oleosa e, portanto, eu não sinto tanto estes tipos de diferenças na minha pele. Mas eu tenho dois bocadinhos secos na minha pele, que é aqui no caixo, que tinha aqui uma borbulha. Era uma cratera, literalmente. E, portanto, tenho toda uma pele seca por cima dela. É um uniquinho de nada, mas está cá. E aqui no início também tinha uma borbulha e também está uma pele muito sequinha por cima. É as borbulhas a sarar. E eu estava a esperar que a base assentasse bem por cima dessas borbulhas, dessas partes secas. E, ao contrário do que uma base hidratante faz, eu senti que a base ficava acumulada nas partes secas. Portanto, as partes secas agarravam a base e não assentavam bem. Eu sinto... Eu não estou pegajosa, eu estou bastante avuldada. Lá está, por esquilos de pó. Mas eu sinto, na minha pele, sinto que tenho uma camada por cima da pele quente e pegajosa. Sabe aquela sensação... Principalmente as pessoas oleosas têm noção do que é esta sensação. As pessoas secas não têm tanta esta noção. Mas aquela sensação de óleos a saírem da pele e a base a sair, quase a derreter e a ficar quente e pegajoso. Eu sinto isso desde o primeiro minuto que eu ponho a base em cima da cara. Eu sinto mesmo um filme por cima da cara. Eu não sinto que a base entre e se funda com a pele. Não quero estar em mirrar com a base. A base até é bem barata. Anda à volta dos 12€. E é fácil de comprar e eu queria gostar. Mas, sinceramente, para quem quer uma base com acabamento mate e quer assim esta textura mousse, se tem mate da Rimmel é melhor. Não achei que durasse muito tempo. Não achei que tivesse o acabamento mate avulado. Hidratante, maybe, nas zonas secas que eu tinha na cara não achei que assentasse bem. O que normalmente uma coisa hidratante assentaria bem por cima de uma zona seca. Mas, eu sou oily, sou bem oleosa de vida, portanto eu não posso dar a certeza. E em termos de se é confortável ou não, eu não me chegue a base nada confortável. Sinto sempre que tenho a base a sair-me da cara já. Parece que tenho a pele pegajosa. Apesar de não estar, a pele está bonita e não está pegajosa. Mas eu sinto constantemente que a base está a sair da pele, dos pós. E sinto que tenho base na cara. Não há uma boa sensação. Não tive uma grande experiência com esta base. Por incrível que pareça, eu até estava com medo de cumprimentar as pessoas no dia em que eu usei esta base pela primeira vez. Porque eu achei mesmo que pela sensação da minha cara eu estava pegajosa. e ao cumprimentar a pessoa assim, cara com cara, a minha bochecha ia colar a cara da outra. Too much information. Mas pronto, na verdade, sem querer ser muito bá, eu tinha outras expectativas em relação a esta base. Se vocês têm peles chicas e experimentaram esta base e acharam boa para peles chicas e acharam que era hidratante e confortável, digam por favor nos comentários aí embaixo para todos nós sabermos. Eu para peles oleosas não aconselho e para quem realmente está à procura de um acabamento mata a voldade que dura e é hidratante, não acho que isto seja o que diz. E pronto, este vídeo. Espero que tenha sido útil de alguma maneira. Digam-me em baixo nos comentários se vocês já experimentaram a base e o que é que acharam delas, especialmente pessoas com peles chicas ou peles mistas, normais e mistas. Gostaria de saber o que é que acharam da base. Eu realmente não gostei, mas gostaria de saber o vosso feedback. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo. Ah, e para quem me pediu no vídeo passado para eu mostrar como ficava o heroin da Mac nos lábios, it's here. I'm listening, I'm listening. Mac heroin, eu falei dele nos meus favoritos de maio. Para quem queria ver, it's here. Beautiful.